A presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, deixou seu país em 29 de março para uma viagem de 10 dias à América Central, que incluiu paradas importantes e históricas em Nova York e Los Angeles, nos Estados Unidos, como escalas, se encontrando com o presidente da Câmara Americana, Kevin McCarthy, em um evento altamente esperado que marcou uma demonstração de solidariedade democrática em desafio às ameaças à China. Tsai Ing-wen fez um alerta terrível de que a democracia está sob ameaça, e a reunião deu a Tsai e McCarthy uma plataforma proeminente para destacar os laços Estados Unidos e Taiwan, atitudes que enfureceram a China, que condenou vementemente o encontro e impôs sanções a duas organizações americanas que receberam a presidente de Taiwan. O Ministério das Relações Exteriores da China anunciou na sexta-feira que o Think Tank Hudson Institute, com sede em Washington, e a Biblioteca Presidencial Ronald Reagan, na Califórnia, seriam banidos de qualquer cooperação, troca ou transação com instituições e indivíduos na China. Como medida de retaliação não tão saturada e rápida como a ocorrido quando Nancy Pelosi visitou Taipei no ano passado, a capital de Taiwan, a China lançou um grande exercício militar de fogo real de cercamento e invasão à pequena ilha de Taiwan no sábado, 8 de abril, com previsão de término para hoje, 10 de abril, marcando três dias de movimentos militares perigosos e que evidencia a fragilidade da ilha em relação ao poder chinês, mesmo sob respaldo americano. Iremos explicar tudo o que está ocorrendo e o que está por vir e o que representa esse respaldo americano. Em agosto do ano passado, durante visita de Pelosi, a China bloqueou completamente a pequena ilha em questão de horas, com exercícios aéreos, navais e terrestres de quatro dias. Chegando a apenas 9,5 quilômetros de distância do território taiwanês, obrigou a paralisação do trânsito marítimo e aéreo por algumas horas e marcou quatro pontos de perigosas saturações navais e aéreas sobre a ilha. A China lançou exercícios militares em torno de Taiwan no sábado, 8 de abril, no que chamou de advertência severa ao governo da ilha autogovernada, após uma reunião entre seu presidente e o presidente da Câmara dos Estados Unidos. A medida gerou condenação de Taipei e apelos por moderação de Washington, que disse estar monitorando de perto as ações em Pequim. A operação chamada de Espada Afiada Unida de Três Dias, que a mídia estatal disse que incluiu a missão de cercamento da ilha de Taiwan, marcou mais uma rígida operação militar do Exército de Libertação do Povo. A China enviou aviões, navios e pessoal para as áreas marítimas e espaço aéreo do Estreito de Taiwan, nas costas norte e sul da ilha e para o leste da ilha. A Força-Tarefa organizou simultaneamente patrulhas e avanços ao redor da pequena ilha, moldando um cerco completo e uma postura de dissuasão. Os relatórios chineses indicam que o uso de armas de vários tipos, inclui a artilharia de foguetes de longo alcance do continente chinês, contra torpedeiros, navais, embarcações com mísseis, caças da Força Aérea, bombardeiros, aeronaves e contramedidas e reabastecedores navais. Em Washington, um porta-voz do Departamento de Estado americano disse que os Estados Unidos pediram consistentemente moderação e nenhuma mudança no status quo, mas observou que tinham amplos recursos para cumprir seus compromissos e segurança na Ásia. Os Estados Unidos têm sido ambíguos sobre se defenderiam militarmente Taiwan, embora por décadas tenham vendido armas para Taipei para ajudar em sua autodefesa. Os Estados Unidos estão cada vez mais em mãos atadas diante de uma China expansionista. Nada podem fazer nesse momento para conter as aspirações de Xi Jinping. Se gosta do nosso conteúdo aqui no YouTube, nos ajude doando qualquer valor para a nossa chave Pix, canalaramelitaroff.gmail.com E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Só no sábado, início das operações chinesas, o Ministério da Defesa de Taiwan identificou a saturação de nove navios de guerra chineses e 71 aeronaves militares ao redor da ilha. Uma contagem anterior já havia elevado o número de travessias diárias de aeronaves para a zona de identificação de defesa aérea do sudeste de Taiwan. Há um novo recorde e um único dia neste ano. Incluíam caças a Jad Tseng Du J-10, Shenyang J-11 e Shenyang J-16. O principal motivo das constantes hostilidades diplomáticas e militares entre as partes tem histórico no passado. A China enxerga Taiwan democrática e autogovernada como parte de seu território e prometeu tomá-lo um dia à força se necessário. A República da China, propriamente o governo de Taiwan, foi fundada em 1912 na China. Naquela época, Taiwan estava sob domínio colonial japonês como resultado do Tratado de Shimonosek de 1895, pelo qual os membros da dinastia Qing cederam Taiwan ao Japão. O governo da República da China então começou a exercer jurisdição sobre Taiwan em 1945, depois que o Japão se rendeu no final da Segunda Guerra Mundial. Foi então que a República se mudou para a pequena ilha em 1949, enquanto lutava em uma guerra civil contra o Partido Comunista Chinês. Desde então, Taiwan começou a exercer jurisdição efetiva sobre as principais ilhas de Taiwan e várias ilhas periféricas, deixando Taiwan e China sob governo de duas administrações diferentes. Nos últimos discursos de Xi Jinping, a decisão de unificar o continente chinês com a ilha de Taiwan será de forma pacífica. No entanto, os recentes exercícios hostis evidenciaram a contradição nas falas do presidente chinês. Os exercícios chineses também seguem a saída de Pequim do presidente francês Emmanuel Macron e da chefe da União Europeia, Ursula von der Leyen, que estavam na China para pedir a Xi Jinping que ajude a pôr fim à guerra na Ucrânia, após novos acordos bilaterais entre China e Rússia. O atual chefe do executivo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, também deve seguir viagem junto com empresários brasileiros até Pequim para novos estreitamentos comerciais. E segundo pessoas próximas de Lula, o chefe tentará forçar negociações de paz entre Rússia e Ucrânia, buscando protagonismo internacional após dizer que a guerra seria resolvida com uma cervejinha num bar e que a Ucrânia deveria ceder suas reivindicações, inclusive ceder à Crimeia. As falas de Lula desagradaram gravemente as relações diplomáticas entre Brasil e Ucrânia, levando o porta-voz das relações exteriores ucranianas a questionar se Lula aplicaria essa declaração a si mesmo e a sua própria terra. Lembrando que Lula cedeu as pressões europeias na exploração de territórios no norte do país por meio de ONGs. Os Estados Unidos não têm relações oficiais com Taiwan, um centro da indústria de alta tecnologia e um dos maiores comerciantes globais, mas também em extensos laços comerciais e informais. Washington é obrigado, por lei, a garantir que a ilha de 22 milhões de pessoas tenha os meios para se defender se a China atacar, mas não tem obrigação em defender Taiwan. Analistas militares sugerem que uma possível estratégia chinesa em caso de ataque é tentar pressionar Taiwan a se render, bloqueando o tráfego marítimo e aéreo, impedindo que os Estados Unidos, o Japão ou outros aliados intervejam ou enviem suplementos. O terceiro e último dia dos exercícios chineses foi evidentemente impor a estratégia econômica e militar de estagnar a ilha no cenário global. Caças de combate do tipo J-15, advindos provavelmente de porta-aviões chineses, Chengdu, um dos dois porta-aviões que a China possui, que está atualmente implantado no Oceano Pacífico Ocidental, a cerca de 320 quilômetros de Taiwan, operaram carregados com munição real e realizaram várias ondas de ataques simulados em alvos importantes. Como medida também de dissuasão, escalar as tensões, mas também mostrar que Estados Unidos ainda estão no jogo em proteger a pequena ira de Taiwan de alguma forma extra-legislação americana. O Washington enviou seu contra-torpedeiro, também conhecido como Destroyer, o SS Milhos, da classe Alec Burke, de meses guiados da sétima frota naval da Marinha Americana. Uma das mais poderosas frotas, passando a apenas 20 quilômetros do limite internacionalmente reconhecido das águas territoriais envidicadas pela China, nas Ilhas Sprady, conhecidas também como Ilhas Nansha, na China. Os americanos executaram o trajeto com base no exercício Liberdade de Navegação, que ocorre periodicamente como demonstração de força naval e aérea e fortalecimento da segurança e defesa dos aliados regionais na Ásia Pacífico, mandando uma mensagem para a China se conter. Faça parte do nosso canal se inscrevendo e ativando o sino de notificação para não perder nenhum vídeo. E também siga o nosso canal no Twitter e no Instagram pela arroba arameritaroff. E também siga o nosso canal no Twitter e no Instagram. E também siga o nosso canal no Twitter e no Instagram. E também siga o nosso canal no Twitter e no Instagram.